Recentemente eu comecei a utilizar muito, 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 muito essa rede social, principalmente os stories E assim, gente, vocês não estão entendendo Estou fazendo tutoriais, estou fazendo resenhas por lá, estou dando dicas, até receitas de patê de ovo Vocês não tem noção E eu quero convidar você a me seguir Por que, gente? Porque muita coisa, muita coisa mesmo, assim Eu estou tentando produzir coisas bem legais quase todos os dias E eu sei que, tipo, hoje a febre é o Instagram Então, se você ainda não me segue lá Olha, eu estou falando isso 10 vezes, já falei 10 vezes nesse vídeo Então, se você ainda não me seguiu, sério, por favor, né? Você vai dormir, você vai estar escutando minha voz Se você ainda não me segue no Instagram, vai seguir Se você ainda não me segue no Instagram, vai seguir Oi, gente, eu sou a Bruna Tukamoto E hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus hidratantes faciais favoritos Tive dificuldades em passar esse batom Então pode ser que ele esteja um pouco estranho Mas ignorem, por favor, tá? Então, gente, eu vou começar compartilhando com vocês Dois hidratantes faciais que deixam, fazem, na verdade, uma hidratação mais leve na pele E são eles O Serum da Ruby Rose E este aqui da Avon True Que deixa um efeito mate na pele Vou começar com esse da Ruby Rose Pra quem não viu, já tem resenha desses Serums novos, né? Da Ruby Rose aqui no canal Está no card pra quem ainda não assistiu Esse aqui é o Serum Encanto da Sereia Que promete alto poder hidratante E ele é pra ser utilizado, né? À noite A Ruby Rose indica pra que as pessoas utilizem ele durante a noite Eu gostei bastante dele Primeiro, a fragrância é bem gostosa, sabe? É a fragrância de loção mesmo Loção corporal, enfim É bem gostosa E ela tem uma textura bem grossa Bem grossa mesmo, assim Não tem uma textura comum aos Serums Que é mais aquosa, sabe? Eu gostei bastante pra passar no rosto Exatamente pra dormir Ela não deixa a pele oleosa Você acorda, a pele não está oleosa O que é um ponto bem positivo Principalmente pra mim Que já tem a pele oleosa, né? E também porque estamos no inverno Então a minha pele, ela costuma ressecar bastante no inverno E todas as noites eu tô tentando passar algum hidratante facial Seja ele mais leve ou seja ele mais power Mais intenso, sabe? Vale lembrar que esse Serum é um cosmético, né? Não é um dermocosmético Eu diria que ele é um creme facial mesmo, sabe? Um hidratante facial E custa em torno de 15 a 20 reais Varia aí entre 15 e 20 reais Dependendo do lugar onde você for comprar Aí o meu segundo hidratante facial Que eu gosto bastante também É o da Avon Que ele é indicado pra pele mista oleosa Tem um efeito mate Vem com fator de proteção solar 15 E é livre de óleo, né? Ou seja, oil free Ele é indicado pra utilizar de manhã Como vocês podem ver, né? Tem até FPS e tal Mas eu também gosto de usar à noite, sabe? Tipo, não vejo nenhum problema nisso E dá super certo no meu rosto Então, assim, deixa a pele seca Eu durmo assim Outro dia a pele tá bem hidratada Só que é aquilo que eu disse, né? Uma hidratação mais leve mesmo Já para uma hidratação mais profunda Eu gosto do Cicaplast Balm B5 Que é um dermocosmético É da La Roche-Posay É um pouco caro? Talvez Esse aqui vem 20ml E eu pago 35 reais nele nas farmácias É um pouco caro, mas ele rende bastante Não parece Mas rende bastante Ele já apareceu aqui no vídeo Que eu falo sobre hidratante labial Pra quem não assistiu, está no card Eu gosto bastante dele Porque ele vale tanto pro corpo Quanto pro rosto Quanto pros lábios E ele tem pantenol Que é ótimo pra uma hidratação mais profunda mesmo Eu gosto de utilizar esse creme aqui Tipo, lambuzando todo o rosto Eu passo, 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 passo no rosto Deixo o rosto bem melecado de creme E durmo assim No outro dia eu acordo, gente Minha pele está maravilhosa Nossa, é muito gostosa, sabe? Outro hidratante facial que eu gosto bastante Mas que eu estou sem no momento É a Nivea da Latinha Azul Já tem vídeo aqui no canal Sobre esse creme Que é maravilhoso Velho pra caramba E todo mundo conhece, né? É tradicional, é clássico Está aqui no card pra você Que ainda não assistiu o vídeo Sobre esse hidratante Eu passo ele no rosto Nos pés No cotovelo No joelho Que são as áreas mais secadas do corpo E ele rende bastante Além de ser super barato Na latinha menor Eu acho que custa em torno de 12 reais Pelo menos eu encontro nas farmácias Neste valor E aí eu também utilizo da mesma forma Eu passo bastante no rosto E nos lábios também Porque ele é ótimo pra fazer essa reparação Nos lábios também Então eu durmo assim E no outro dia, gente Pele de Zelle Binten O terceiro hidratante facial Que deixa a pele bem hidratada mesmo Faz essa hidratação mais power no rosto É uma mistura entre dois produtos Que são ótimos Não tem como dar errado Que é o Hipogloss E o Bepantol Eu faço a mistura com o Bepantol líquido mesmo Mas se você tiver o creme Vai dar super certo também Não tem como dar errado, né? A mistura desses dois produtos Eu gosto muito, 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 muito Assim, não é uma mistura muito barata, né? Eu sei, mas eu acho que vale super a pena Então é o seguinte Você coloca um pouco de Hipogloss Na mão mesmo E joga um pouquinho de Bepantol Se for o líquido, né? Ou coloca um pouco do creme e Bepantol E mistura Normal, gente É normal Isso mesmo E aí você passa no rosto inteiro Dorme assim Com bastante Bepantol e Hipogloss no rosto No outro dia, meu bem Nossa! Você vai estar muito, muito, muito hidratada Você vai perceber Você percebe? E o melhor Você consegue passar essa misturinha Em outras regiões também Assim como o Cicaplast A Nivea Passa aí no cotovelo No joelho Sabe? Em regiões mais ressecadas Do corpo Você vai ver a diferença Eu gosto muito Só o Bepantol, né, gente? É maravilhoso Deixa a pele super hidratada O cabelo bem hidratado Exatamente por isso que eu tenho o líquido Porque ele deixa o cabelo bem hidratado E eu gosto bastante de usar ele no cabelo E o Hipogloss, né, todo mundo conhece aí Principalmente as mamães Porque ele é ótimo pra beber Então ele tem vitamina A, vitamina E Que são ótimos Óleo de amêndoas Esse aqui em especial Que é o Hipogloss Amêndoas Esses são os meus hidratantes faciais favoritos Então, assim Se você tem um diferente disso Algum produto pra me indicar Deixa aqui nos comentários Que eu gosto muito disso E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima